Vive-se com esta dor e faz parte de nós. É uma dor que é boa de sentir. Nós precisamos sentir porque são as nossas filhas. Vão ser para sempre as nossas filhas. É muito duro, o processo é muito duro. Mas nós precisamos de chorar, nós precisamos de falar. Tu dizias-me há pouco que é importante para ti falar da tua Teresinha. É, é preciso falar da minha Teresinha, porque a minha Teresinha viveu, é minha filha. E as pessoas têm medo de falar, de perguntar o que aconteceu. Não, não, nós queremos explicar o que aconteceu, porque é importante. Porque eu nunca acharia, aos meus nove meses de gravidez, que podia perder a minha filha, alguma vez. Eu estava de repouso por ela não nascer. Faltava uma semana para ela nascer. Portanto, eu estava ali quietinha. Nunca iria imaginar que podia perder a minha filha. Faltava uma semana para ela nascer. Já estava tudo pronto, já tinha o par de mercado. Entrei para a triagem, o meu marido nas urgências não pode entrar, eu tenho que entrar sozinha. E eu expliquei, e ela procurou o coração, foi fazer o CTG. E ela disse, olha, eu não estou a ouvir o coração, mas como você tem a placenta anterior, pode-se não ouvir. Portanto, sente-se aqui, vai entrar para a médica. Esperei, entrei para a médica. E quando a médica estava a procurar o coração, ela começou a chorar e eu percebi que já não tinha a minha filha ali. E que entrei em desespero, vim para chamar o meu marido. Foi desesperante, desesperante. E depois, a minha médica não é dali. Eu só disse, por favor, tire-me agora. Eu quero que me tirem. É um sentimento que ela está morta dentro de mim. Tire-me daqui. E nós fazemos o que quiser, você que decide, não sei o quê. Podemos ligar alguém da sua família. O sentimento está cá sempre, todos os dias. Não altera nada. É uma questão de aprender a viver com esta dor. Num espaço de cinco minutos, quando a médica disse que não havia batimentos cardíacos, houve aqueles minutos de choro e de ficarmos sem chão. E lembro-me da médica dizer-me, fala, temos que pensar agora no funeral. Assim, num espaço de cinco minutos. E eu fiquei, fala lá, no funeral da minha filha. Que ainda nem nasceu. Sim, ainda estava na barriga. Sim, 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 sim. Foi duríssimo. Eu tive duas pessoas que foram vê-la, que tiraram as fotografias que eu pedi, que depois, na neonatologia, disseram para fazer o carimbo com o pé dela, e o peso dela e tudo isso. E, portanto, ficar com essa recordação. E eu fiquei tranquila com isso. Fiz as perguntas todas que tinha a fazer. Precisamos ter o nosso, eu preciso todos os dias ter um momento com a minha filha. Falar com ela. Nem que seja, tipo, cinco minutos. Mas eu preciso ter um momento com ela, porque ela pode não estar fisicamente, mas espiritualmente está. Ela é muito importante para mim. E aí, eu preciso ter um momento com a minha filha. E aí, eu preciso ter um momento com a minha filha.